O prefeito sergipano de Frei Paulo, José Arinaldo, participou da sessão em que o aumento nos repasses do FPM foi promulgado pelo Congresso Nacional. Em visita à sede da CNM na manhã seguinte, dia 3 de dezembro, ele falou da importância desta conquista. É um momento emocionante, essa conquista e no momento da promulgação, realmente a vitória municipalista prevaleceu em tantas as lutas que nós travamos nas marchas e chega o momento que a gente fica bastante sensibilizados, emocionados com a promulgação de 1%. Não é tudo que o município precisava, nem os municípios brasileiros precisavam, mas é muito importante porque a gente vai ter uma receita a mais para oferecer melhores condições às pessoas mais carentes e mais necessitadas do nosso município.